Olá mais uma vez, que privilégio ter você com a gente para estudar o quarto tema deste trimestre. Você percebeu como passa rápido? Nós já estamos aqui na quarta lição. Essa lição de Isaías tem sido realmente uma lição de grandes aprendizados para nós, de grandes oportunidades de crescimento. E eu queria agradecer muito a você que tem acompanhado nos canais da Igreja Unaspe, nos canais da Divisão Sul-Americana, que tem acompanhado esses estudos, essa lição desse trimestre. E eu gostaria especialmente de mandar um abraço a todos que têm compartilhado, a todos que têm comentado as nossas lições. E faça isso mesmo. Gostou? Achou interessante? Comente, compartilhe. Não esqueça de ativar ali as notificações, o sininho também, para você receber o vídeo sempre na hora que ele é lançado. Mas se você não gostou de alguma coisa, tem alguma observação, comentário, não tem problema, vai lá, escreva também, comente. A gente sempre está aberto a esse diálogo, a conversar com você, nossa querida irmã, nosso querido irmão que nos acompanha, ou você que é de outra denominação, que é amigo de uma outra igreja, não importa. O importante é nós estarmos juntos para estudar a Bíblia. E hoje eu quero mandar um abraço especial para algumas pessoas que têm interagido conosco, ali no canal do YouTube, também no Facebook. Eu quero mandar um abraço para Andrei Sabraga, para Célia, para Dircineia, Odete do Maranhão, também para o irmão Valdir Machado de Vitória, para Janice, para Vera Aparecida, Alaide, Jane Cordeiro, para Lina Alves, o irmão Pedro Barbosa, a irmã Luzi Cleide, e também a irmã Norma Almeida, são algumas das pessoas que estão acompanhando e comentaram as nossas lições, os nossos estudos. Então, que você continue fazendo isso e que neste novo estudo, Deus abençoe muito você. Que essa nova semana que se inicia, seja uma semana de grandes momentos ao lado de Deus, seja na igreja, seja em casa, seja com a família, em momentos de pandemia, não é? Que nós ainda estamos nesse novo ano na pandemia, mas o importante é usar esse tempo para estudar a Bíblia. E hoje, como eu disse, o tema número 4, nós vamos estudar sobre o tema chamado O Caminho Difícil, e eu tenho novamente dois amigos aqui que já estiveram conosco em programas anteriores. O pastor Bruno Ferreira esteve conosco no programa número 1, e o pastor Emílson dos Reis esteve conosco no programa número 2. Mas para você que não os conhece, eu vou apresentá-los novamente, começando pela minha esquerda, o pastor Emílson dos Reis, foi meu professor na Faculdade de Teologia, foi o diretor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, que antecedeu o pastor Reinaldo Siqueira, que esteve junto com ele também na lição número 2. E o pastor Emílson dos Reis, ele também é escritor, ele escreveu meditações, comentários, enfim, é bem conhecido em nosso meio. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado, Júlio. É sempre bom estudar a Bíblia, especialmente Isaías, que é o meu livro preferido da Palavra de Deus. Lembrando que o senhor já foi professor do livro de Isaías, né? Sim, verdade. Do Seminário de Teologia. Obrigado. Também está conosco hoje o pastor Bruno Ferreira. Pastor Bruno Ferreira, você se lembra? Pastor Bruno Ferreira, que também foi aluno do pastor Emílson, assim como eu. Pastor Bruno Ferreira trabalha como assistente técnico ali na Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento do Unaspe. Não é, pastor Bruno? Seja bem-vindo mais uma vez e obrigado por aceitar o convite de compartilhar os conhecimentos do Antigo Testamento de Isaías conosco. É um prazer poder continuar aqui no estudo do livro de Isaías, né? Um livro tão importante, tanto no Velho Testamento, quanto para a compreensão do Novo Testamento também. Amém. Pastor Bruno, inicia nesse momento com uma oração, por favor? Oremos. Santo Deus, obrigado pelo privilégio que temos de olhar para a Tua Palavra como uma guia segura em todas as gerações de pessoas que se mantiveram dispostas a ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração, que o Teu Espírito venha nos conduzir de forma segura através desses escritos, trazendo solidez à nossa fé e certeza do Teu retorno. Suplicamos de maneira especial que esse momento seja o momento de revisitar a Tua Palavra com a certeza de que o Senhor trará preciosas verdades à superfície e poderemos aprender um pouquinho mais. Isso suplicamos, em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Cristo Jesus. Amém. Amém. Lembrando você que se você não tem o guia de estudos, para estudar conosco, você pode adquirir o seu no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, ou se você é membro da nossa comunidade, na loja da Casa Publicadora, na livraria da CPB, aqui do Unaspe Campus, Engenheiro Coelho. Tudo bem? Mas, pastor Emílson, eu quero começar com o senhor, tratando de uma continuidade. Na lição da semana passada, nós estudamos com o pastor Sérgio Monteiro e o pastor Fábio Darius sobre quando ali, a casa, ele está numa situação difícil e ele é confrontado, na verdade, ele é abençoado pelo profeta Isaías com uma mensagem de Deus e ele desdenha dessa mensagem, não é? Ele desdenha da mensagem e aí, então, o próprio profeta diz, bom, já que você não quer ouvir o sinal, o próprio Deus vai dar um sinal, eis que a Virgem conceberá, ela dará a luz a um filho e ele será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Para você que está nos ouvindo, há um verso para memorizar, antes do pastor Emílson comentar, eu queria ler com você esse verso para memorizar, que está em Isaías, capítulo 8, verso 17. Ele vai entrar no seu texto, na sua tela, o texto vai entrar na sua tela, para que você possa acompanhar conosco. Eu vou fazer a leitura agora desse texto, Isaías, capítulo 8, verso 17, está escrito assim, acompanhe na sua tela. Pastor Emílson, nós sabemos e vimos na lição anterior que o rei, a casa, ele está num momento difícil, mas Deus, ele promete segurança, ele diz que o povo, apesar de o rei desdenhar a mensagem, mas que o rei e o povo podem confiar nele enquanto Deus, enquanto líder da nação de Israel. É prometida aqui, é feita uma profecia e é prometido o nascimento desse menino. Até o verso 13 do capítulo 7, fala da promessa e a partir então do verso 14 até o 16, é comentado um pouco mais sobre essa promessa. O nome Emmanuel, o significado mais profundo dele, era um sinal de relacionamento ali entre Deus e o seu povo. Mas responda para nós, ali é dito que o menino comeria manteiga e mel, o que isso significa exatamente? Uma outra pergunta também, essa profecia se cumpriu, com quem, em que momento, qual foi o resultado dela, pastor? Bem, Júlio, eu pensei em começar assim a minha participação aqui. Nós estamos numa escola sabatina. Sim. É online, mas é escola. Sim. E escola é um lugar para se aprender não somente um conteúdo específico, mas também se aprende a como estudar. Perfeito, pastor. Então, talvez, algumas dicas aqui para quem não sabe e estiver assistindo. Fique à vontade. Uma coisa importante quando você estuda um profeta da Bíblia, é saber que o profeta não caiu assim de repente. Ele está localizado numa certa época da história, numa certa geografia. Então, sempre que se estuda qualquer livro profético da Bíblia, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é tentar descobrir em que época ele viveu e, então, ter as informações daquela época. Informações, assim, sociais, espirituais, nacionais, internacionais, enfim, que têm relação com o seu trabalho e sua mensagem. E acontece que os profetas, eles costumam, embora não todos, mas muitos deles costumam datar o seu ministério. Eles não usavam o calendário que nós usamos hoje. Quando colocamos a data, nós colocamos o dia, o mês e o ano. Eles não faziam assim, mas eles costumavam dizer em que época eles estavam afirmando o rei que estava governando. Alguns profetas são específicos. Além de dar o nome do rei, eles também dão o ano em que isto aconteceu naquele reinado. E alguns também vão dar até o mês e o dia. O Isaías começou a profecia dele no capítulo 1, mencionando vários reis. Então, a gente sabe a época desses reis. E agora, para entender o livro, a gente tem que ir lá para os livros da Bíblia que falam sobre os reis. Então, nós temos o primeiro rei, segundo rei, primeiro crônica, segundo crônica de um modo especial. E aí, lendo as sessões sobre esses reis aqui, nós vamos ter uma melhor compreensão. No nosso caso aqui, esse capítulo específico, o 7 e também o 8, é na época de um rei de Judá, que era o rei Acas. Perfeito. Certo? Bom, uma outra coisa interessante também, você mencionou aí, o nome Emmanuel. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus também do Antigo Testamento, era chamado por muitos nomes lá na língua hebraica original. Um dos nomes era eu. Outro nome usado muito para Deus é Ias, em português. De onde vem o Ias? Então, um nome de Deus, o mais usado é Yahweh. Eles abreviavam dizendo Iá. E na tradução portuguesa é Ias. Então, os judeus costumavam dar nomes para os meninos, não somente nomes que eles achassem bonitos, como a gente faz hoje. Mas os nomes tinham significado. E todos os nomes que tem eu no meio, ou tem Ias, tem a ver com Deus. Então, nós temos nomes que começam com eu e outros que terminam com eu, né? Por exemplo, Eliseu, Eunatã, Eucana. Alguns nomes têm Ias, muitos nomes têm Ias, né? Por exemplo, Obadias, Jeremias, Isaías. E até tem um que tem os dois juntos, El e Ias, né? Ficou Elias. Pois é. O Senhor é Deus. Então, todos esses nomes significam alguma coisa em relação a Deus. E Emmanuel significa Deus conosco. Nessa lição aqui, o rei mencionar o tempo todo, como dissemos, foi Acás. E Acás foi um dos piores reis que houve no povo de Deus. E para saber quem foi Acás, porque ele era assim, talvez, dessa maneira, um rei tão ímpio, tão pagão, isso tem a ver um pouquinho com os antepassados dele. Então, nós sabemos que quando o Salomão morreu, no ano 931, e o filho dele, Roboão, começou a governar, ele começou tão mal, que ele acabou causando um sismo, uma separação em Israel. E a partir dali, as doze tribos não ficaram mais juntas. Então, dez tribos se isolaram ao norte, continuaram com o nome de Israel, depois, com o tempo, chegaram até a capital de Samaria, e no sul ficaram duas tribos e judaram o nome delas, porque judaram a tribo mais importante, né? E dali em diante, elas não se juntaram mais. Tiveram território, rei, religião separado. E o povo do norte, as dez tribos, eles foram rapidamente para a idolatria. E o povo de Deus continuou ainda nos caminhos de Deus. Mas houve uma época, época de Acabe, Acabe era rei do norte das dez tribos. E na mesma época de Acabe, no sul, estava Josafá. Josafá era um homem muito bom, ele era muito amigo de Deus. Então, no norte, um rei ímpio, pagão, Acabe. No sul, um rei muito bom, fiel a Deus, Josafá. Mas o filho de Josafá, chamado Jeorando, fez uma grande bobagem. A mais importante da vida dele foi casar com a filha de Acabe. E aí, quando aquela moça, ela veio para viver na terra de Judá, ela veio com o seu secto, os seus guarda-costas, as suas aias, os seus servos. E ela veio para também implantar o paganismo ali no povo de Judá. E com isso, dali em diante, os descendentes da família real, que era a família de Davi, eram, por um lado, filhos de Davi, mas, por outro, descendentes também de Acabe. E esse Acas era um desses aí. Então, ele tinha todo o histórico para trás, de antepassados, que eram pagãos. E ele foi um rei muito pagão mesmo e fez muita coisa ruim. E quando a gente lê em crônicas, no livro de reis, sobre ele, a gente fica sabendo os detalhes de tudo aquilo que ele fez naquela ocasião. Como nós vimos aqui na semana passada já, então, duas nações se uniram para tentar conquistar Judá. Queriam colocar no trono de Judá um rei que estivesse em harmonia com o seu desejo de formar uma coalizão local para enfrentar o principal rei da época. Tiglá, de Pileser III, no caso. Exatamente. Então, aqui entra também, entra um pouco de geografia, ou muita geografia. Eu convido aqui você que assiste também, procurar um mapa no fim da sua Bíblia, ou numa enciclopédia, ou na internet, um mapa daquela região, para você ter uma compreensão um pouquinho melhor, não é? Então, Judá está em uma certa posição estratégica. Logo vizinho de Judá, em cima no mapa, está o povo de Israel. E logo acima de Israel está o povo da Síria. A Síria existe até hoje e Israel também. Agora, existia um império mundial que era a Síria. E não podemos confundir a Síria com Síria. A Síria era uma nação vizinha ao norte de Israel, sempre foi pequena, mas a Síria foi o império mundial. Inclusive, quando se fala em império, a gente pensa aqui em Daniel, nas visões de Daniel. E ali em Daniel, nós temos quatro impérios, porque eles são de Daniel até o fim da história humana. Então, começa com Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Mas antes de Daniel, houve o império Assírio, antes o império Egípcio, e aqui é na época do império Assírio. Então, o que aconteceu foi assim. Aqueles dois povos, Israel e Síria, tentaram se unir para marchar contra Judá e o rei Acasias, e ele ficou com medo. E ele não confiou em Deus, porque ele confiava em ídolos. E mesmo assim, como vimos semana passada, ele mandou o seu profeta, para dizer, não tenha medo daqueles dois povos, eu vou cuidar de vocês aí. E até deu um sinal, um sinal do que eu vou cuidar de vocês, que isso foi estudado na semana passada. E acontece que esse sinal realmente se cumpriu. E é justamente o ponto dessa semana aqui, na parte de domingo. O sinal aconteceu, em pouco tempo, veio a Assíria, que foi o instrumento de Deus nessa ocasião, e conseguiu, então, ali, pressionar os inimigos de Judá, Israel e Síria, e em pouco tempo, eles deixaram de ter efeito maligno contra Judá. E aqui vai ter uma profecia no meio também, de 65 anos, e a lição vai dizer, que esse foi o tempo necessário, para que eles tivessem a perda de qualquer poder, naquela região ali, e isso também se cumpriu. Muito obrigado, Pastor Emílson. E complementando aqui, Pastor Bruno, lembrando, você que nos ouve, que a proposta da lição da Escola Sabatina, este trimestre, da Igreja do Unaspe, em parceria com a Divisão Sul-Americana, é trazer uma discussão, não é, Pastor Emílson, Pastor Bruno, para que ela complemente aquilo que você está estudando, na sua casa, todos os dias. Pastor Bruno, o medo de Acás, e todo esse fato dele rejeitar o sinal, trouxe sobre o reino de Judá, algumas consequências, né? O que aconteceria com a terra, e o que aconteceu com a terra, e por que esse resultado, daquilo que Deus havia previsto, ele não surpreende ninguém? Por que o contexto, deixa claro que o resultado, foi aquilo que as evidências apontavam, mesmo que aconteceriam? Quando a gente chega no versículo 17, é surpreendente a forma como Isaías apresenta, mas ele diz assim, mas o Senhor fará vir sobre ti. Acás, junto com ali, boa parte da corte, estando com medo dos reinos, não procurou a Deus como solução para o problema. Mas o texto bíblico apresenta que a ocorrência, os efeitos, não são efeitos apenas políticos, apenas de reinos movimentados, mas existe uma intervenção divina, até mesmo sobre o que acontece, de forma negativa sobre ele. Então, ele que teoricamente, não se apoiou em Deus, ou não procura, assim como o pastor Emílio colocou anteriormente, acaba recebendo consequências e juízos, da parte de Deus, por quê? Porque procurou uma solução por si própria, a gente vai depois ver um pouco, de coisas ruins, que ele acabou colocando, na sequência do capítulo 8. Mas quando chega aqui no 17, e fala que Deus traria sobre ele situações ruins que viriam sobre a nação, talvez é importante também ressaltar uma característica do texto que ajuda a gente a posicionar melhor quais são essas consequências. A expressão, naquele dia, ocorre tanto no verso 18, naquele dia, quanto ocorre no verso 20, naquele dia, quanto ocorre no verso 21, naquele dia, quanto ocorre também no versículo 23, naquele dia. Porque são quatro blocos de consequências que o texto vai tentar apresentar aqui, que vieram sobre o contexto de Judá. E cada uma dessas expressões abre um novo bloco do que aconteceria com o povo. Às vezes a gente não percebe por causa da tradução, mas quando a gente vai para os originais, fica muito forte esse uso de textos que tentam fazer o quê? Que tentam facilitar a localização da pessoa. Que antigamente, como a gente aprendeu isso até com o pastor Emils, A Bíblia não era dividida por capítulos e versículos. Então o texto, ele tenta deixar algumas facilidades para a gente poder se localizar onde começam e terminam blocos. Inclusive na lição número 2, o pastor Bruno, comentando ali a visão de Isaías, no capítulo 6, na lição número 2 que estudamos, o pastor Emilsson comentou sobre essas divisões que nós encontramos como um facilitador para estudo da Bíblia. Mas continue. Então a gente tem quatro blocos ali de consequências. O primeiro bloco de consequências que inicia ali no capítulo 18 vai falar sobre a invasão das terras. A preocupação dele, ele vai procurar encontrar sua própria solução tentando mitigar essa questão para não ser invadido. Na verdade, vai acontecer o contrário. Deus vai usar agora o instrumento que ele teme para invadir. É isso que o versículo apresenta. outro bloco de que a gente encontra aqui a partir do verso 20 vai falar sobre a vergonha que eles vão passar relacionados ali à perda, ser raspado, os pelos. Também a gente tem um outro bloco ali de consequências que é a pobreza e a vida da subsistência que fala sobre eles terem uma única vaca e ovelha e depois um quarto bloco aqui que fala sobre as vides, sobre as plantações serem transformadas agora em lugares expostos a espinhos e a brulhos. Então, a gente tem ali quatro blocos de consequência. Um bloco importante que a gente pode ressaltar aqui que acontece no verso 22 quando ele fala que a abertura no bloco 21 naquele dia é da apesar da pobreza e da situação de escassez tendo apenas uma vaca e duas ovelhas eles teriam uma aparente abundância, ou seja, apesar das consequências negativas vindo sobre o povo Deus ainda ia prover o povo do mínimo necessário você não tem uma abundância de leite e de manteiga e essa expressão leite e manteiga também acontece relacionada a Emmanuel quando a gente vê ali a profecia ele chamará Emmanuel no verso 14 no 15 fala assim e comerá manteiga e mel então a gente vê um retorno a providência o cuidado de Deus aparecendo no meio dessa situação de aparente desgraça que ressalta inclusive e faz um elo com o próprio Emmanuel que era um sinal de que Deus estava no controle da história ainda sobre Acás o texto aqui que estudado na semana especialmente em 2 Cronicas 28 é bastante claro da sua impiedade porque ele ele foi ao templo de Deus o templo de Salomão que ainda estava erigido e ele modificou muita coisa ali ele chegou até a tirar o altar verdadeiro colocou um altar falso no lugar e diz assim mais o texto que ele encheu Jerusalém de altares pagãos e nas outras cidades também então ele disseminou a idolatria por toda a terra ele basicamente fez o que o mantepassado ele tinha feito que foi a rainha Jezabel quando o Acabe foi buscar essa princesa lá entre os fenícios o padre Jezabel era sacerdote de Baal e ele a trouxe e a Jezabel veio com a intenção de implantar a idolatria a Baal na terra e aqui esse homem fazia uma coisa semelhante também agora na terra de Judá você que nos assiste você pode notar que muitas vezes olhando para a vida do rei Acas você pode notar duas coisas muito importantes primeiro a tendência natural nossa minha e sua do ser humano de confiar naquilo que é visível nas coisas que se veem nós vemos Acas substituindo a presença do Deus verdadeiro Deus invisível o Deus de Israel pela presença de altares de ídolos de pedra de madeira e quando a Bíblia realmente nos impele acreditar no Deus verdadeiro mesmo que não seja visível aos olhos outra coisa que você nota que você percebe claramente é que não dá para fugir das consequências ruins quando escolhemos andar longe de Deus nosso Deus é amoroso é perdoador mas ele respeita nosso direito de escolha e assim como Acas nós também quando escolhemos não seguir a Deus a sua palavra não confiar nele o Deus que respeita a nossa escolha também respeitará o fato de que nós devemos viver com as consequências das nossas escolhas mas pastor Emílson voltando agora para o senhor nós falamos bastante na lição da semana passada sobre Saer e Assub um remanescente voltará ou um remanescente se arrependerá as possíveis traduções mas fato é que é dito que o profeta vai ter com a profetisa e ele tem um filho muito provavelmente aqui o profeta Isaías com a sua esposa e o nome desse menino é Maer Salau Rasbás ou rápido despojo presa segura o senhor que deu esse início aqui começou essa lição iniciando com essa aula essa dica dos nomes qual o significado deste nome ou dos nomes é de um modo geral mas deste nome no contexto de conquista que ocorreria e quem seria o reino que conquistaria qual seria o reino conquistado fale um pouco para nós da relação entre Maer Salau Rasbás e o que aconteceu logo em seguida após o seu nascimento ser profeta não era uma coisa muito fácil para a gente hoje tão distante deles e olhando para trás e sabendo que tanta gente já os aceitou nós também aceitamos mas naquela época quando eles foram chamados por Deus se vivêssemos ali de repente tem um irmão nosso é um primo é um amigo é um vizinho é um colega de trabalho que está sendo dizendo que é profeta como é que vamos acreditar nele se ser pastor é difícil imagina ser profeta e ainda mais porque de acordo com o Moisés lá no livro dele diz que o falso profeta tinha que ser morto agora como é que se levanta um parente meu um amigo vizinho diz que é profeta como é que eu vou saber que ele é profeta então era muito difícil isso aí para eles e alguns profetas tiveram a missão não só de falar não é que a missão principal de um profeta é falar ele é a boca de Deus como diz a Bíblia mas tiveram que encenar também alguma coisa esse é o caso do profeta Oséias cuja esposa Gomer e os três filhos também encenaram toda uma situação mas aqui temos também algo semelhante porque o profeta vai ter os seus filhos e Deus ordena que o profeta dê o nome para os filhos em relação a situação do povo e a mensagem de Deus para eles então um filho tem esse nome que traduzido significa rápido despojo presa segura dando a entender que algo estava para acontecer rapidamente despojo tem a ver com a sobra da guerra lembra de guerra não é e a presa e segura também então parece que esse nome aqui não é um nome com mensagem muito positiva mensagem negativa que eles iam enfrentar mas o outro filho tem um nome com a tradução é um resto voltará então aqui a mensagem positiva dizendo que vai sobrar um resto e que esse resto vai voltar então de acordo com a história isso se cumpriu através do próprio império assírio os assírios vieram contra o povo de Deus não é e o prejudicaram como nós sabemos mas Deus providenciou para que não fossem extintos totalmente e providenciou que fosse que acontecesse aí a sobra de um remanescente também a lição deste trimestre sobre o livro de Isaías traz como temática número 4 um caminho o caminho difícil e pastor Bruno a gente percebe que realmente foi um caminho não muito fácil trilhado pelo povo de Deus não é é desde ali a o Deus apontando os pecados do povo a questão pastor Reinaldo Siqueira colocou na lição número 2 para nós as três fases da aliança né as bênçãos depois Deus chama depois vem o juízo mas fato é o pastor Emilson introduziu aqui o capítulo 8 onde há que a importância então pastor Emilson perguntando acho que já foi nessa linha colocando assim o nome antigamente na bíblia os nomes tinham uma relação muito grande principalmente de profetas filhos de profetas com a situação dele ou do seu povo é o que a gente vê aqui mas pastor Bruno Isaías é apresentado aqui ainda no capítulo 8 que ele declara legalmente que ele registrou o nome de seu filho e que ele teve relações com a profetisa né por que isso se torna importante dentro desse contexto e por que essa questão temporal como o pastor Emilson falou um texto nunca pode ser analisado fora do seu contexto histórico porque o contexto temporal que eles estavam vivendo ali relatado no capítulo 8 torna é dá ênfase essa questão dele ter dito olha o nome do meu filho é tal eu tive ela eu fui ter com a profetisa por que que isso se torna importante no estudo desse contexto do que estava acontecendo com o povo uma coisa que a gente precisa ficar bem forte assim no no estudo desse trecho de Isaías do 7 do 8 é que a gente vê muitas pessoas formulando projetos de poder e geopolíticos a gente tem ali como o pastor falou uma colisão síria e israel a gente tem a preocupação de acas aí tentando se juntar inicialmente a síria para se livrar de um problema mais perto geopolítico e na verdade ele encontra um problema ainda maior agora como consequência um reino ainda maior que se vota contra ele e você vê uma sequência de intervenções no capítulo 7 e 8 da palavra de Deus a gente falou isso no primeiro estudo na primeira semana como aparece repetidamente o texto de Deus falando a Isaías e a Isaías é aquele que vai comunicar a casa vai comunicar ao povo as mensagens vindo de Deus ele é um comunicador dos planos de Deus e esses planos que vão sendo feitos de guerras de invasões de tomar territórios na verdade eles aparentemente são contrapostos aos planos que Deus tem para o povo dele Deus tem outros planos só que Isaías aparentemente estar desprovido de qualquer artifício de autoridade e para poder de certa forma demarcar que existe realmente veracidade naquilo que está sendo dito por ele porque foi Deus quem disse então ele vai estabelecer alguns marcadores no tempo como se fosse um cronograma assim do projeto de Deus dizendo assim está vendo como é que Deus está sabendo o que está acontecendo e essas pessoas esses indivíduos esses filhos que vão nascendo ou vão sendo comunicados eles de certa forma vão demarcar o tempo em que as profecias vão se cumprindo então é como eles são de certa forma como sinais na agenda cronológica de Deus dizendo assim está vindo um menino aqui é tanto tempo e aí o nascimento a emergência desses personagens na história eles vão ajudar a demarcar o tempo do cumprimento daquilo que está sendo revelado por Deus para ele comunicar ao povo então ele de alguma forma tenta esclarecer isso então quando Isaías ele delimita a idade ou mais ou menos a idade em que Deus resolveria o problema olha antes que o menino saiba de ser nintra o bem e o mal eu vou resolver esse problema o nome dele vai ser X então ele está profetizando através da vida do filho aquilo que Deus executaria e quando aquilo acontece serve como um demarcador temporal um sinal um sinal não é pastor Emílson de que Deus realmente sempre esteve no controle o nome já antevê o que vai acontecer o que vai acontecer pastor Emílson a partir do verso 11 do capítulo 8 é apresentada a ideia e é o tema da lição aqui do dia que nós vemos aqui da quarta-feira que nós não devemos temer nada quando Deus está no controle como esses acontecimentos e esses fatos de Deus botar a mão e intervir na história e fazer com que o povo realmente caísse em si percebendo que Deus estava no controle como isso deveria impactar a vida do povo e como serve de lição para nós hoje essa história do controle de Deus aplicado a nossa vida em nossos dias o texto está dizendo basicamente o seguinte não temam os homens não temos acontecimentos temam a mim que sou Deus resumindo isso aí e na verdade através de toda a história a gente percebe é vários líderes cristãos gente destacada que tinham a coragem tremenda fizeram coisas tremendas até nós achamos foram loucuras porque eles temiam a Deus e quando alguém teme a Deus de modo correto ele não tem medo das pessoas e situações e aqui é um apelo para o povo Deus fazer realmente isso a lição inclusive fala aqui sobre temor e amor que parece em nossa compreensão que não combina muito bem as duas coisas mas na Bíblia combinam perfeitamente aliás o senhor tem um livro que se denomina a ira de Deus no mundo dos homens sim há muitos anos também eu lecionei uma disciplina que era livros proféticos da Bíblia naquele bloco aparece muito a expressão temor do senhor então eu resolvi num certo dia me aprofundar bastante e depois até produzi um artigo que as revistas lançaram por aí mas o temor do senhor é uma expressão técnica temor do senhor aparece ao longo de toda a Bíblia e quando alguém possui diz que ele é temente a Deus o que significa temor do senhor algumas coisas por exemplo primeiro significa um encantamento com Deus a pessoa que teme a Deus ele fica encantada com Deus por aquilo que Deus é por aquilo que Deus faz fica deslumbrada depois no segundo momento vem uma reverência um respeito muito grande para com esse Deus que é tão maravilhoso em seguida vem a fé a confiança nele vem também a submissão obediência então tudo isso é o temor do senhor e essa condição de uma pessoa ela combina muito bem com o amor a Deus inclusive tem um texto da Bíblia que fala para o mesmo tempo amarmos a Deus e temermos a Deus é Deuteronômio Deuteronômio no capítulo 6 no verso 2 diz assim para que temas ao senhor e 3 versos depois amarás pois o senhor teu Deus então é perfeitamente possível até recomendado que ao mesmo tempo que nós amamos a Deus nós temamos a Deus esse demor não é um medo mas é um respeito muito grande porque Deus não é o nosso coleguinha nós temos que cuidar para não ter muita familiaridade com Deus ele é nosso amigo mas é muito mais do que isso ele é Deus é criador eu tenho que ter muito respeito e reverência para com ele para com as coisas dele também então essa é a ideia do texto aqui que Isaías e os outros deveriam de temer a Deus e não aquela situação não os inimigos todos eu me lembro de algumas expressões né alguns ao se referirem a Deus o chamam de Jesusão ou o cara lá de cima Deus é muito mais do que isso né pastor e eu até já ouvi histórias de pessoas que dizem não a igreja é a casa do meu pai então na casa do meu pai eu chego deito boto os pés no banco mas quando a gente olha para a Bíblia e para a visão que Isaías teve de Deus na lição 2 que o senhor comentou conosco a gente percebe que nós precisamos ter muito mais cuidado para a forma como nos dirigimos para com Deus e com as suas coisas né bem lembrado pastor Emílson então pastor Emílson só uma segunda pergunta aqui quando 1 João 14 e 18 diz que no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo esse temor a Deus não tem nada a ver com o medo que eu tenho de cobra medo que eu tenho de um buraco ou medo da morte temor na Bíblia quando relacionado a Deus tem a ver com respeito com reverência a ênfase principal é um respeito tão grande que chega a ser reverência por aquilo que Deus é e tem feito essa é a ideia essa é a ideia pastor Emílson agora para o senhor aqui falando em relação a temática de quinta-feira é o capítulo 8 de Isaías ainda nos apresenta detalhes é muito fortes aqui do envolvimento né de Acás com a religião pagã aqui chega a dizer que eles sacrificavam a demônios né fale um pouco para nós dentro hoje de uma realidade onde nas igrejas cristãs algumas vezes nós encontramos um sincretismo religioso com rituais que não tem nada a ver com a Bíblia comente um pouco para nós do impacto negativo disso que estava envolvido na vida de Acás enquanto líder de Israel então Acás fez de tudo para acabar com a religião do Deus verdadeiro lá entre o povo de Judá diz o texto bíblico que ele chegou mesmo a oferecer seus filhos em sacrifício aos deuses queimou-os em homenagem aos deuses pagãos então até que ponto que ele foi ele era muito supersticioso também e muitos daquela terra eram e aqui a lição nos lembra que isso existe hoje em nosso meio também então nós temos hoje uma filosofia que tenta levar as pessoas a manter comunhão com pessoas já falecidas e dizem que podem falar com os falecidos e ter conselhos orientação e ajuda eu estou lembrado que há muitos anos eu estava na cidade de Serra Negra onde não havia uma igreja adventista ainda mas já haviam alugado um salão pessoas se reuniam ali alguns adventistas e também alguns interessados e houve uma reunião da escola sabatina e me convidaram para dirigir o estudo da lição com aquelas pessoas ali e aí formamos um ciclo com cadeiras de plástico eu estava ensinando e o assunto era exatamente esse aqui e eu estava dando um exemplo de uma jovem que perdeu seus pais num acidente de carro e ela estava muito aflita muito angustiada e alguém disse se você for àquele lugar vamos fazer aparecer sua mãe você vai falar com ela e aí ela foi àquele lugar e aí a pessoa que dirigia aquela reunião fez com que aparecesse um vulto mesmo e aquele vulto tinha a aparência de sua mãe e o vulto tinha aparentemente usava as mesmas vestimentas tinha o mesmo tom de voz isso é muito comum acontecer e acontece todos os dias milhares de vezes em muitos lugares da terra e se o vulto for escrever é a mesma letra se for assinar é a mesma assinatura e ao meu lado tinha uma senhora que me interrompeu e disse pastor e o perfume é o mesmo também então interessante e as pessoas elas estão cheirando elas estão vendo elas estão ouvindo os sentidos dizem que aquilo ali é verdadeiro a única coisa que diz que aquilo não é verdadeiro é a bíblia e diz quem morreu morreu de vez que os mortos não sabem nada não tem mais sentimentos não tem mais pensamentos e as pessoas vão acreditar no que está na bíblia ou no que os sentidos estão dizendo e esse nosso dilema no finalzinho da história humana vai ter muito disso aumentado exponencialmente nós vamos querer mais em quem então aqui vem um apelo para nós de fato ficarmos apegados a palavra de Deus a lei de Deus o que está escrito na bíblia sagrada porque essa é a nossa segurança e pastor emilson já emendando aqui uma pergunta para o pastor Bruno e complementando isso que o senhor disse e você que está nos ouvindo em casa sabe que isso é algo muito sério muito sério uma das doutrinas que satanás mais distorce em nossos dias é a crença de que quando alguém morre ela pode manter comunicação com os que estão vivos é a doutrina da imortalidade da alma e quanto mais se estuda a bíblia hoje mais teólogos e pastores chegam à conclusão de que a bíblia apresenta a verdade de que quando alguém morre morre mesmo como o pastor emilson bem colocou mas pastor Bruno nós tínhamos nos dias dos hebreus pessoas como mencionadas aqui pelo pastor emilson que diziam que se comunicavam com os mortos tem até um relato né pastor emilson quando saúl ele ele está ali no fim da sua decadência da sua vida de decadência no final da sua vida ali naquele momento de decadência perdão ele consulta uma pessoa que diz consultar os mortos e ele vê um ser lá que diz ser Samuel não é mas pastor Bruno nos dias dos hebreus então é fato que haviam pessoas os necromantes né a palavra necros do grego morte pessoas que falam com os mortos pergunta pra você podemos dizer que hoje a tv os filmes os livros a cultura popular são agentes que difundem o ocultismo o espiritismo de forma realmente assim clara e aberta e já emendando uma segunda pergunta como combater isso como combater essa 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 enxurrada na mídia de ensinamentos contrários a palavra de Deus especialmente em relação a crença de que a alma do ser humano é imortal quando a bíblia aponta para outro lado ok julio eu vou dividir então essa essa pergunta em em três pontos o primeiro ponto parece algumas expressões bíblicas às vezes elas aparecem é e a gente não se atenta elas como se elas é aparecessem isoladas mas quando começa esse bloco todo que a gente está discutindo no capítulo 7 disse assim em verso 2 Deus aviso a casa de Davi e a expressão casa de Davi vai acontecer em outras ocorrências aqui desse contexto porque que isso é importante porque quando chegamos no capítulo 8 nós temos uma situação de contraste qual é primeiro o versículo 10 fala forjai projetos e eles serão frustrados dai ordens e eles não serão cumpridas e aí termina porque Deus é conosco quem está forjando projetos aqui são os outros agentes políticos outros exércitos que quando iam fazer as invasões quando iam fazer a tomada de territórios quando iam fazer as incursões sobre outras nações eles faziam seus projetos planejavam vamos invadir em tal momento do ano vamos fazer assim vamos fazer acolá havia um planejamento uma estratégia para poder tomar as decisões geopolíticas ali e militares então o verso 10 ele fala sobre esse planejamento humano só que ele fala que esse planejamento ele é frustrado quando vai do 11 até o 15 ele até começa com a expressão porque assim o senhor me disse ele vai falar que Deus na verdade ele se apresenta como ele quer ser considerado como um aliado os planos que são formulados pelos outros agentes humanos vão ser frustrados e Deus quer ser o aliado de Judá e aí o verso o verso 17 ele até fala esperarei no senhor e ele termina falando a ele aguardarei ou seja em quem a gente pode realmente esperar no futuro que existe realmente uma ação protetora eficaz e que dá realmente a única segurança e Deus e aí então por fim no bloco 19 19 para frente vai falar de consultar outras outros agentes humanos que tentam prever o futuro porque que a expressão cais da via ela é importante porque da via se instituído como rei exatamente porque Saul vai consultar agentes que são os agentes que aparecem depois do versículo 19 na verdade Deus tira da linhagem de Saul a monarquia exatamente por causa desse pecado ele se rebela contra Deus e nos desfechos de sua vida ele vai buscar ações espiritualistas como essa para poder se preparar para o que? para os acontecimentos vidouros na tentativa de falar com o profeta se comunicar com Deus que ele havia perdido essa oportunidade e aí exatamente como juízo inclusive sobre essa atitude Deus vai extirpar da casa de Saul a monarquia e vai passar para a casa de Davi e agora Isaías vem para divertir a casa de Davi o reino de Judá a não ter as mesmas práticas para não não cometer o mesmo erro não cometer o mesmo pecado então a gente tem o mundo e seus projetos seu planejamento Deus agindo na história independente do planejamento humano e como a única salvaguarda e o ser humano buscando novamente outras fontes de informação de previsão sobre o futuro ou de comunicação com entidades não naturais para tentar tomar decisões para tentar ter alívio aos seus dilemas às suas preocupações para tentar planejar o futuro para coisas nesse sentido então existe um contraste aqui muito grande nesses textos aí você fala isso acontecia em Israel acontecia acontecia tanto camadas de de incursões do paganismo e desse tipo de materialização do espiritismo quanto também o contrário contra camadas de pessoas que preservavam a verdade você vai achar tanto no território de Israel das dez tribos quanto em Judá porções da Bíblia que você vai encontrar principalmente ali nas cavernas de Qumran que são tantos requisitos de Samaria de povos que viveram ali entre os samaritanos que a gente falaria assim hoje quanto do povo de Judá que preservaram a palavra de Deus só que você também vê o contrário as incursões do paganismo quando a gente traz para os dias de hoje isso acontece existe essas ocorrências ainda hoje muito né eu estava há um tempo atrás lendo um livro que falava sobre a transnacionalização das religiões o Brasil hoje é um dos grandes exportadores do espiritualismo muitas vertentes do espiritismo saíram de incursões brasileiras manifestações dentro do próprio Brasil e tomaram Europa tomaram países que a gente consideria hoje países elitizados talvez a maior autoridade no espiritismo moderno seja Chico Xavier que é brasileiro né um dos nomes mais conhecidos nessa vertente e é interessante que a gente muitas vezes olha para as manifestações religiosas e vê assim os países da Europa ou a gente diria secularizados como países que estão fechados a religião mas na verdade você vê o contrário muitas vezes incursões de manifestações religiosas que muitas vezes como acontece no Brasil em outras esferas espiritualistas invadindo territórios europeus aparentemente secularizados e secularizando mesmo em círculos de pessoas que são tidas como agnósticos como ateus pessoas que que têm sua crença aparentemente baseada apenas na ciência só que o espiritismo ele acaba muitas vezes também alcançando esse tipo de contexto social isso é forte e termino falando isso porque isso se manifesta também nas obras de arte sobre manifestações culturais que envolve filmes envolve literatura envolve jogos e todos outros tipos de manifestações você vê pessoas que dizem não crer em entidades demônios ou outro tipo de manifestação mas gastam boa parte do entretenimento assistindo filmes que falam sobre isso jogando jogos que tem manifestação de demônios outras entidades então a pessoa não acredita mas para ela aqueles poucos momentos ali somente é que ela precisa acreditar naquela situação espiritualística se emergir na história viver aquele cenário como se fosse real para poder inclusive fazer sentido para ela então ela acaba experimentando muitas vezes um espiritualismo aparentemente que ela não crê só que experimenta isso por artefatos culturais e outras manifestações então é muito comum esse tipo de avanço hoje na sociedade que vivemos a verdade é pastor Emilson que nos dias que nós vivemos nós temos muitos cristãos seja da igreja adventista ou de outra denominação temos muitos cristãos que às vezes batem no peito dizendo que não frequentam sessões espíritas que não não são adeptos dessas doutrinas antibíblicas mas muitas vezes que ligam a sua TV e recebem ali uma sessão espírita em casa através da novela através do filme através da série ou abrem para os seus filhos também através dos livros que permitem os seus filhos lerem não é? a verdade meu amigo minha irmã meu irmão você que me escuta é que a família de Isaías demonstrou claramente através das suas atitudes e das suas escolhas que só havia um caminho seguro a seguir era confiar em Deus e na sua palavra quais são os tipos de literatura que você e seus filhos tem lido na sua casa? qual é o tipo de filmes que vocês tem se reunido para assistir? qual é o tipo de entretenimento que vocês tem tido? tantas hoje são as famosas séries que os nossos jovens crianças e adultos são viciados nelas que trazem doutrinas como estas apresentadas aqui onde contatos com mortos são apresentados onde há tantas coisas que vão que passam longe da palavra de Deus eu queria fazer um apelo a você cuidado cuidado com aquilo que você coloca dentro da sua casa com aquilo que você insere na mente dos seus filhos da sua família a gente viu o exemplo de Acas que se afastou daquilo que era a vontade de Deus e infelizmente ele teve um fim que não era o fim esperado e não foi um rei conforme o coração de Deus seja você um homem uma mulher segundo o coração de Deus siga aquilo que a Bíblia ensina mas pastor Emilson pastor Bruno muito obrigado por vocês terem aceitado o convite uma segunda vez não é? é a segunda vez que vocês estão aqui não sei se conseguiremos agendar com vocês porque vocês tem as suas atividades também para esse trimestre novamente mas certamente estarão conosco nas próximas lições ou nos próximos trimestres muito obrigado mais uma vez pastor Emilson meu professor pastor Bruno um colega dos tempos de seminário de teologia vocês vão ter agora um tempinho para finalizar como é normal acontecer no nosso programa a cada semana pastor Bruno olhando ali para a nossa câmera número um as suas palavras finais para aqueles que nos ouvem nesse momento eu gostaria eu gostaria de desejar a você bons momentos de estudo com a palavra de Deus você vê a riqueza a gente está no capítulo 7 e 8 ainda de Isaías tem muita coisa maravilhosa ainda a ser vista nesse livro nós vamos começar daqui a pouco o 9 falando sobre o monarca da casa de Davi esperado que é o monarca que vai reinar por toda a eternidade então vamos continuar estudando revisitando o texto bíblico e aprendendo lições para o hoje e para o amanhã para a nossa eternidade também amém pastor Emilson o título da lição da semana é o caminho difícil que caminho é esse? nessa lição nessa parte da bíblia o caminho difícil é o caminho da desobediência é o caminho da idolatria é o caminho do ocultismo o caminho que se afasta o Deus verdadeiro a casa foi por esse caminho e fica imaginando quanto sofrimento ele teve sofrimento para ele mesmo para a família oferecer os seus filhos imagine o que significa isso queimar os filhos que importância teve isso para os seus irmãos para as mães dessas crianças e para tanta gente mais e para o próprio povo dele então o caminho difícil é o caminho da desobediência Jesus disse assim tomar o meu jugo porque meu fardo é leve e é suave o caminho de Jesus é o melhor caminho nessa vida e na eternidade amém muito obrigado mais uma vez pastor Bruno fez a oração inicial pastor Emilson encerra com uma oração nesse momento por gentileza nosso pai bondoso mais uma vez muito obrigado porque em liberdade podemos examinar a tua palavra e podemos por seu intermédio ouvir a tua voz obrigado por tudo que o senhor tem feito por nossa salvação nos ajuda a escolhermos o teu caminho o caminho da obediência a olharmos pela fé aquilo que nós não podemos ver e apalpar no presente mas que sejamos fiéis ao senhor e um dia possamos herdar todas as bênçãos que preparaste para aqueles que te amam nos dá tua preciosa paz novamente o teu perdão em nome de Jesus amém para você que nos assiste o seu privilégio é poder ouvir e aprender com os nossos convidados professores e para nós o privilégio é ter você com a gente então compartilhe essa mensagem copie o link colhe nos grupos da família nos grupos da igreja coloque também no seu facebook no seu instagram espalhe pelas suas redes sociais você conhece ou já esteve com algum dos nossos convidados foi aluno de algum deles comente também não deixe de colocar aqui o seu comentário alguma coisa que você acha que pode melhorar aceitamos a sua sugestão comente também então aqui no canal da igreja do Unaspe no próximo sábado nós nos encontramos mais uma vez para estudarmos o tema de número 5 desta tão abençoada lição sobre o livro de Isaías ative as notificações o sininho para você não perder e nós nos vemos então na próxima semana um grande abraço e até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto